Oi gente, hoje mais um vídeo em português, a gente tá fazendo um brigadeiro de panela pra minha mãe Eu fiz aqui uma linda história, mais um vídeo em português, eita eu cuspi no meu celular Cuspi Tá colocando aqui a manteiga já meu pai Então gente, aqui pra quem não sabe, a gente tem toddy ainda, eu fico com a manteiga no café da manhã É leite com toddy, por isso que a gente tem toddy, pra mim E agora, a gente tá com a manteiga aqui dentro Tomar cuidado pra não derrubar meu celular na manteiga Aqui Colher de sopa É uma sopa Aqui, hoje, tá bem frio, mas eu não tô com frio ou calor, gente Aí, o leite condensado Leite condensado Aí Já tá acabando com o leite condensado? Tá Aê Agora todo mundo que tá assistindo ouve sua voz, pai Agora o outro leite condensado A gente já fez o primeiro ingrediente Agora a gente tá no segundo A gente tá em dois minutos no vídeo E a gente ainda não acabou o brigadeiro Vai demorar Minha mãe tá ali esperando Desculpa Já filmou, né? É Já filmei, desculpa Eu tava de longe Eu tava de longe Só desculpa, desculpa Desculpa, mãe Desculpa Agora eu tô mudando minha foto do YouTube Pra Eleven and three quarters Do creator Que é onze E três quartos O criador Ei Papai, ele tá de jeito que dá o corpo Tá misturando Já tá misturando Misturando aí Eu espero que ele esteja passando a colher de pau Pra me voar panela E nem soltar nada no brigadeiro, né? Não é colher de pau, não é É a colher normal Então para, caramba Eu tô falando Pega lá a colher de pau Pega você Posso parar agora? Tão fazendo aqui o brigadeiro ainda Minha mãe tá brincando Brigando aqui com meu pai Eu Eu Dá aquela É De madeira Eu preciso falar de madeira Eu preciso falar a colher de madeira Então Eu tô numa escola Eu ainda Vou pra escola, gente Ainda vou pra escola Ainda vou pra escola MF Teresa Ratori Esse Esse é o nome Da escola Esse é o único nome Homem que a gente Que eu e os meus alunos A gente precisa colocar A escola é muito mais desconfortável Do que eu pensei que ia ser Muito mais Por que a escola é desconfortável? Todo mundo fica gritando Eu fico com dor de cabeça Muitas vezes Eu sou diferente na escola É sério Então Na minha escola Tinha um dia da família Na escola Eu Primeiro A Que sou do primeiro A O primeiro B O primeiro C A gente Tinha uma cantiga A minha cantiga era Marcha Soldado Aí Quando eu tava na Posição de soldado Meu Tava doendo muito Meu braço Tava doendo muito É Eu descobri isso Na cantiga Eu vou mostrar Aqui a bandeira nacional Pra todo mundo Tô indo aqui Pro meu quarto Caiu Tá aqui A bandeira nacional Oi Eu tô tentando filmar a bandeira Não tá dando Não tá dando pra eu filmar Eu tava tentando mostrar a bandeira nacional Vou ter que fazer uma comunidade dela Primeira comunidade em português O que que isso tá fazendo aqui? Ainda estamos misturando brigadeiro Mexendo tudo Eu acho que isso vai ser uma parte 1 desse vídeo Eu acho que meu amazenamento vai acabar no meio do vídeo Gente, vai demorar muito A gente vê quando Do meu pai acabar de misturar Que isso vai demorar muito tempo Mexer, quer dizer Tchau Gente, se eu ficar muito tempo pausado no vídeo A câmera vai sair Aí o vídeo vai acabar Eu tenho que continuar aqui Até meu amazenamento acabar Aí eu vou fazer uma parte 2 Tô aqui no meu quarto Tô aqui Muitas poucas vezes Nas minhas bandas de number box Eu fico Usando Fazendo sons Eu fico Muitas poucas vezes fazendo isso Eu tentei filmar aqui a bandeira nacional E não deu certo Agora dá pra eu filmar É, deu certo Tô aqui filmando a bandeira nacional Que é a bandeira do Brasil 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 Aqui Sim O meu nome real é Davi Luca Meu nome real é Davi Luca Então Eu tô com muita vergonha de falar isso Realmente Na câmera Meu pai vai me ouvir Porque ele tá na cozinha Que tá Bem aí Do lado Do meu quarto Que tá aqui Que É Onde eu tô filmando agora Então É uma coisa que agora Eu acho estranha Do meu nome Eu acho que tá bom Vem aqui Então Gente Gente Eu tô com vergonha De falar Mais ou menos Eu tô Eu tô com muita vergonha De falar isso em câmera Realmente Mas Uma coisa que eu acho estranha Agora Do meu nome É a parte do Luca Que tem dois cemes Eu acho estranho Achei estranho Só um cem Tá bom Agora todo mundo Tá ouvindo as vozes As vozes de vocês Mãe Eu não tô te filmando de novo Tá O brigadeiro tá pronto Todavia É só colocar no prato Pra esfriar É Pra poder colocar Então Gente Eu Eu filmo de novo Quando Esfriar o brigadeiro Tchau Gente Tchau Espera Espera Eu vou mostrar aqui Como tá o brigadeiro Tá bem quente Tá bem quente Eu não tô vendo fumaça Tá em 10 minutos Do meu Meu vídeo tá em 10 minutos E o armazenamento ainda não acabou Uau Eu não mostrei minha cara dessa vez Eu já fiquei mostrando minha cara muitas vezes Aê Colocando brigadeiro aí Eu começo a filmar de novo Quando Quando o brigadeiro esfriar Eu acabo quando o brigadeiro chegar lá na sala Ah Que que é isso? É um tomate ou uma linguiça? É um tomate ou uma linguiça? É um tomate ou uma linguiça? Mãe Eu tenho uma desculpa pra fazer Pra eu filmar brigadeiro Eu vou ter que filmar um pouquinho de você aqui Tem que filmar um pouquinho de você Pelo menos não tá dando pra ver a cara Tá aqui o brigadeiro É, pra quem não ouviu Minha mãe falou pra eu não filmar ela Mas eu preciso filmar um pouquinho dela Pra filmar o brigadeiro aqui Uh Três Tá chegando em Ô meu Deus Tá chegando em 12 minutos 12, quer dizer Não chega né Dá tchau Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau